mas não posso falar nada porque o abuso também não é bonito então é sobre olha o leozito a dor nas costas era meu amigo, sim dando uma organizada na minha gaveta então o que amor, não entendi perdão, porque o raciocínio tá meio lento ai gente é cada uma, viu tem que ter uma paciência de já mas ele não é bonito mesmo, gente sabe que o meu amigo tem que falar que ele é bonito? a gente nunca namorou, mas já ficamos senão como é que eu ia postar um vídeo de gravidez, gente? não ia fazer o menor sentido obrigado jogador ó my draw, my draw obrigado, obrigado, obrigado oi Cristiano muito bem-vindo bora, bora dê no like, dê no like sem valzinha você não ia sair, não? voltou? bombástico oi Khaled ó help me with my draw prazer, gibizinho sinta-se a vontade pra me mandar quantos beans você quiser oi Igor obrigada, meu amor Igor, você parece o Lucas Neto na foto de perfil pareceu e aí e aí e aí